Querido amigo, muito bom poder estar falando de novo com você mais uma semana. Nós estamos juntos nesse nosso encontro aqui do programa Reticências, onde a lição é apresentada em três pontos pra você. Eu tenho certeza que tem sido muito legal esse encontro, um bate-papo gostoso. Fique ligado porque estamos no ar! Seja muito bem-vindo, querido amigo, aos estúdios da FADMinas, nossa Faculdade Adventista de Minas Gerais, onde junto com convidados muito especiais, conversaremos sobre o tema dessa semana, que falaremos sobre adoração e educação. Fique ligado conosco. E pra falar sobre esse assunto tão importante, está aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado por que vocês retornaram ao nosso programa. A aluna Brenda Formanda em Pedagogia, o pastor Sérgio Gomes, nosso diretor interno, conhecido aqui na FADMinas, pastor Wesley Pontes, nosso capelão universitário, e eu, pastor Rafael, pastor dessa igreja da FADMinas, é bom poder falar com você, tá? E pra gente começar o nosso encontro, pra termos de fato esses momentos com Deus, pastor Wesley, nesse momento, vai orar ao Senhor. Oremos. Querido bondoso Deus, queremos pedir a Tua presença aqui conosco. Nos encha do Teu Santo Espírito, assim também pedimos que o Senhor encha o coração de cada pessoa que está nos assistindo agora. Que possamos extrair daqui as lições que o Senhor deseja que aprendemos e colocar em prática na nossa vida, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos começar os nossos destaques da semana. Brenda, pastor Sérgio, pastor Rafael, o que vocês escolheram para dividir conosco no dia de hoje? Pastor Sérgio, qual o seu destaque da semana? Olha, o que eu achei interessante é que uma informação não correta a respeito de Deus me leva ao caminho da idolatria, né? A distorção que eu tenho da visão de Deus me leva a atitudes erradas em relação à adoração a Deus, da forma verdadeira. Então, a informação correta a respeito de Deus é importante nessa caminhada cristã. Brenda. O interessante também que eu tenho como destaque dessa lição que todos nós, seres humanos, temos o desejo, né? Esse anseio de adorar algo ou alguém. Então, todos nós fomos criados para adorar a Deus, ao nosso Criador, Jesus. Esse era o propósito, esse era o intuito. Porém, infelizmente, com a queda, né? Todos nós viemos a pecar e, com isso, sair desse propósito que fomos realmente chamados, algo que realmente Deus nos criou. Nós fugimos um pouco disso daí. É o que a lição vai estar falando para a gente um pouquinho a mais, né? Eu quero falar o meu destaque, antes do pastor Rafael comentar o dele. Eu achei interessante que a lição, ela coloca que o santuário era o centro. Era o centro da educação. A ideia do santuário girava na mente de todas as pessoas quando se falava de educação. Porque no santuário se aprendia a respeito do passado, daquilo que Deus fez. No santuário se aprendia a respeito da remissão do pecado, aquilo que Deus estava, de certa forma, fazendo. E também no santuário apontava-se para o futuro, o momento onde a nação seria redimida. Então, eu acho interessante nós levarmos em consideração que o santuário não somente teve muito a ensinar naquele momento, como ele continua sendo o centro para a educação dos pais para os filhos nos dias de hoje, se assim nós desejarmos. Muito bom. E o meu destaque aqui está relacionado muito sobre a importância de nós aprendermos acerca de como adorar, qual a maneira de adorar. E nós encontramos na Bíblia vários exemplos que mostram que em alguns momentos da história, seres humanos foram, de fato, testados sobre se eles adorariam ao Deus verdadeiro ou adorariam a alguma outra coisa. E todos nós temos que nos posicionar em algum momento. E o meu desejo é que depois desse estudo, todos nós possamos nos posicionar ao lado de Deus. Pastor, tem a pergunta da semana. Opa! Pergunta da semana é a seguinte. A pergunta, para você refletir, pensa aí, é por que que nós precisamos aprender a adorar? Por que que eu e você precisamos aprender a adorar? Lembra, isso parte do pressuposto de que nós não sabemos adorar. Por que que precisamos? Muito bem. E sem dar spoiler aqui da sua pergunta, pastor, que é muito interessante para a gente, a gente precisa entender o seguinte. Desde lá do Jardim do Éden, Deus foi mostrando a importância de ensinar acerca do processo de adoração. Adão e Eva teve que mostrar isso para os seus filhos, por exemplo. A gente sabe que o primeiro pecado que aconteceu, já falamos disso no passado, veio porque não teve a noção correta da importância da adoração. E Deus usou outras figuras. O santuário foi uma dessas figuras. Deus colocou o seu povo para que pudesse, de fato, adorá-lo. E quando Deus tira o povo do Egito para levar para a Terra Prometida, Deus tinha um objetivo, que eles saíssem do Egito para adorar a Deus no deserto. Então, assim, adoração é o centro do grande conflito. Nós precisamos estar ligados com esse assunto, né? Muito bom. Queridos, esse foi o nosso primeiro bloco aqui dos destaques iniciais dessa lição. Agora você vai assistir a esse comentário tão legal que esse nosso amigo pastor mandou para nós. E logo em seguida voltamos para o programa Reticências à Lição em Três. Se você educa, porque existem várias propostas de educação, correto? Não só de educação, mas também dos pressupostos da mesma. Então, se você educa de maneira bíblica, né? De uma maneira teocêntrica, é inevitável, óbvio, a pessoa que é educada desses moldes chegar, então, à conclusão de que deve adorar o seu Criador. As outras propostas, elas confundem, levam a uma adoração, talvez, da natureza, às vezes, uma adoração também do próprio eu, ou até uma não adoração de nada, né? Então, a proposta correta vai levar à adoração do Criador. Por isso, é importante nós sabermos definir bem esses termos, para que o produto final, que é a adoração ao Criador, ele seja, então, ali, alcançado. Estamos retornando para o nosso segundo bloco. Que privilégio ter você aqui conosco. Lembre-se, manda o link aí para os teus amigos, incentivos a participar deste programa, que tem por maior objetivo levar a mensagem de Jesus a todas as pessoas. Que privilégio começarmos agora essa parte que é comentando o título, o bloco onde nós vamos comentar um pouquinho sobre um título escolhido na semana. E eu começo com o pastor Rafael. Pastor, qual foi o título que o senhor escolheu para a gente comentar hoje? Muito bom. A educação como idolatria. Esse é o meu título escolhido aqui. E, de fato, o conhecimento, ele é cativante. A gente pode se empolgar. E tem muitas pessoas que, quando começam a buscar um conhecimento, além do que recebeu na sua infância, começam a ficar muito empolgadas, e acaba que isso pode se tornar um ídolo. Você pode adorar as ideias de um filósofo, de um pensador. Você pode adorar algo além do que você deveria, de fato, adorar. Então, assim, não tem nada de errado de você gostar de um tipo de assunto, de um tipo de conhecimento. Mas que esse conhecimento não tome lugar de Deus no seu coração. Pastor, deixa eu só aproveitar aqui. É interessante que algumas pessoas, aproveitando aí o que o senhor falou, elas adoram tanto a uma ideia e chegam a colocar, muitas vezes, essa ideia acima do assim diz o senhor. Ela vê uma razão revolucionária, alguma situação, seja moda, um pensamento filosófico, que está bombando, por assim dizer. Todo mundo está gostando, todo mundo acha isso interessante. E ele acaba colocando isso em cima daquilo que Deus faz. É uma situação que a gente precisa abrir os nossos olhos com relação a isso. Mas você, Brenda, o que você tem para falar para a gente? Qual foi o título que você escolheu para dividir? Olha só, aqui eu escolhi a parte de domingo, que tem por título Todos Adoramos Alguma Coisa. Todos nós temos aquele bem acresciado ali, que às vezes a gente coloca tanto tempo nele, que quando a gente vê, já até anoiteceu. E não é diferente, né, gente? Infelizmente, Deus nos criou com algum objetivo, com algum propósito, que é o adorar em espírito e em verdade. Porém, aqui na lição fala que essa adoração é uma adoração que, a partir do momento em que eu coloco, eu deposito meu tempo em algo, em alguém, em algum objeto, como o senhor mencionou bem aqui, em moda, né, em que eu deposito meu dinheiro, meu tempo, meu talento, e isso, de uma certa forma, eu estou deixando de adorar aquele que me criou com propósitos, propósitos esses de luz, de felicidade, e eu acabo me distanciando. Então, aqui, todos adoramos alguma coisa, mas será o que nós temos adorado de fato? Onde está ficando a nossa adoração? O nosso tempo? Os nossos bens? Então, é isso que nós precisamos refletir nesta noite. O meu tema é o tema de quarta-feira, que fala a beleza da santidade. E eu fico me imaginando, naquele momento, junto com o povo de Israel, no grande dia da expiação, todos participando ali. Porque se existe uma coisa que move o coração da gente, é quando nós nos sentimos partes de um todo, sentimos que somos partes de um povo, que somos partes de um grupo. Isso faz a gente vibrar. Eu penso nisso aqui, até arrepia, arrepia. Nós nos sentimos unidos, sentimos que não estamos sozinhos, sentimos o que é ser um com o irmão, sentimos o que é ser um com a igreja. E nessa situação, sentimos o que é ser um com Deus. Então, a beleza da santidade de Deus, embora traga toda essa questão de adoração, de reverência, ao mesmo tempo, traz alegria ao coração. E eu acredito que é somente na adoração a Deus, e na adoração em grupo. Não naquela individual, que eu faço o estudo da minha lição, a leitura da Bíblia em casa, mas quando eu estou em igreja, quando eu estou em conjunto. Eu acho que somente assim, nós sentimos plenamente o que é ser um com Deus, e ser um com o nosso irmão. E o senhor cidadão, o que o senhor tem para falar para a gente? Olha, segunda-feira, que os transmitissem a seus filhos. Eu acho interessante, porque também vai abordar, o relembrar as manifestações de Deus, na vida do povo, do seu povo no passado. E o salmista Davi, através das poesias que ele escreveu, ele relatava justamente as ações grandiosas de Deus, de libertação, de acompanhamento, de proteção, de orientação, e transformou isso em música. E ao serem cantados, era uma forma de adorar a Deus, e ao mesmo tempo, não esquecer a história de um Deus grandioso, que fez grandes coisas por eles. Eu acho que também é que cabe pensar nos pais, a responsabilidade, de transmitir aos filhos, achar um caminho, para mostrar a forma como Deus agiu no passado. Esse mesmo Deus, que teve poder para fazer um projeto de salvação, e colocar em ação de forma grandiosa, é o Deus que nos acompanha hoje. E os nossos filhos precisam entender isto, precisam aprender isto. Nós pais temos a responsabilidade, de compartilhar com eles, com os nossos filhos, esse Deus grandioso, de forma que inspire neles, uma confiança maior em Deus. Eu acho que o objetivo, justamente foi este, entre outros, este é importante, inspirar nos filhos de Israel, e nos nossos filhos, uma confiança plena, de que Deus está acompanhando, e tem poder para salvar, para dirigir, para cuidar. Isso, transformando em música, então, nem se fala. É um processo de adoração, que enaltece a nossa alma. Muito bom. Pastor. Interessante, que até, dentro desse assunto, eu lembrei do texto de Deuteronômio 6, que diz, Deus dá um conselho para o povo judeu, falando assim, ame a Deus de todo o coração, mas não fique só nisso. Ensine isso para outras gerações. E, geralmente, as gerações acabam que esquecem isso. Então, a gente precisa dar continuidade a esse ensinamento, que é tão importante. Mas vamos lá. Algumas perguntas rápidas para vocês aqui. Brenda, deixa eu perguntar para você. Nós temos um exemplo muito claro de adoração, que é Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando foi colocado no campo de Dura, para poder adorar a estátua de Nabucodonosor. Todo mundo ali, muita gente era judeu até. Mas só os três, ficaram em pé. Por que eles fizeram questão, de ficar em pé naquele momento, e não se agachar como outros, sexualmente se agacharam ali? Então, pastor, eu acredito que eu consigo responder essa resposta com uma única palavra, testemunho. Essa palavra testemunho é muito forte, porque em meio a um lugar onde todo mundo vai contra aquele princípio seu, a sua fé, é nesse momento em que Deus quer que você leve a palavra para um povo diferente. Por que? Se eles não estivessem ali com a fé, a convicção, a certeza de que Deus estaria com eles, se eles não estivessem realmente firme na promessa de Jesus, eles não teriam se curvado, né? Porque ao eles se curvarem, eles também estavam colocando à prova muitas outras coisas, principalmente a sua vida. Então, ali ele mostrou coragem, ele mostrou que realmente Deus o chamou e ele está obedecendo a Deus, independente mesmo da sua vida. Muito bom. E eu até faço um parênteses aqui importante, que nós em algum momento da história sabemos profeticamente que também seremos provados assim. E nesse momento não adianta dar jeitinho. A gente vai ter que se posicionar ou de Deus ou não, né pastor César? Eu amplio também a ideia nessa questão do testemunho que é importante, a gente em algum momento tem que se manifestar. Isso. Entende? Às vezes é pressionado por alguém ou numa sala de aula, por um professor, por uma filosofia que está reinando e tudo mais. Talvez seja um momento em que eu tendo conhecimento e uma relação íntima com Deus, é um momento próprio para eu poder me manifestar e mostrar claramente de que lado eu estou. E isso pode ser uma influência positiva para outras pessoas criarem força também. Então o meu testemunho, ele vai ser importante para mostrar que lado eu estou e ao mesmo tempo para auxiliar outras pessoas a tomarem a mesma decisão, a ser fortalecido nessa caminhada de fidelidade a Deus. Ou você é, ou você não é, né? E o interessante, rapidinho aqui, pastor, que a própria Bíblia ali em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, coloca essa questão como algo que tem que ser praticado realmente. Jesus não escreveu aquilo ali à toa e em vão. Ele colocou algo separado que é para adorar somente a Deus em espírito e em verdade, como o único Senhor e Salvador. Então é algo muito forte que Jesus já sabia que hoje, infelizmente, muitas coisas poderiam tirar a nossa atenção, o nosso foco, que tem que ser a adoração verdadeira a um só Senhor. Porque a partir do momento em que eu olho às minhas próprias vontades ou às vontades da outra pessoa, eu estou deixando de fazer o que Deus quer, de atender aqui para aquilo que Ele me chamou realmente, né? E pastor, falando sobre isso em espírito e em verdade, Jesus falou isso para a mulher samaritana quando ela perguntou a gente vai adorar aonde? A gente vai adorar em Jerusalém ou a gente pode adorar aqui em Samaria? Deus falou, não é nem em Jerusalém nem em Samaria, vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Na prática, o que é isso? Bom, primeiro em verdade é ter um conhecimento racional e correto de Deus. Acho que isso é importante para a gente porque eu tendo esse conhecimento correto de Deus, do seu projeto, do que ele significa para nós, né? Eu vou dar o passo seguinte que é adoração em espírito e em verdade que é motivado pela presença de Deus na minha vida, pelo amor de Deus na minha vida. É uma resposta minha que também está a ver, pastor, está relacionado com a minha relação diária com Deus, né? Com essa caminhada que eu tenho com Deus, essa intimidade que eu tenho com Deus a ponto de que mentalmente, espiritualmente, racionalmente, eu provoque o que? Uma adoração que também está relacionada essa adoração com uma obediência às orientações e aos mandamentos de Deus. Porque como que eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Contrariando as orientações de Deus. Então a minha informação a respeito de Deus e das suas ordens são incorretas. Então tendo uma informação correta de Deus, do que ele quer, do seu plano, as suas orientações para a minha vida e viver em harmonia com essas orientações, isso vai se transformar em uma adoração em espírito e em verdade. Muito bem, queridos. E é isso mesmo. Pastor Wesley, você fez uma pergunta lá no começo que foi bem interessante da importância de por que a gente precisa aprender acerca de educação. E por quê? A gente precisa aprender a respeito da educação e adoração porque ninguém nasce sabendo a respeito da adoração. E principalmente que nós nascemos em um mundo já contaminado pelo pecado. Nós não sabemos adorar. E quando vamos adorar corremos alguns riscos, mas eu queria listar dois. O primeiro deles é nós adorarmos a Deus de uma maneira equivocada. Sim, o Deus verdadeiro, o Deus que nós conhecemos. Adorar a este Deus de uma maneira errada é possível. Querer adorar a Deus esperando algo em troca, querer adorar a Deus esperando que Ele nos dê alguma coisa, como se a nossa adoração fosse uma moeda de troca, fosse algo para barganhar com Deus. Esse é o primeiro grande risco, porque não sabemos adorar. E a segunda situação é adorarmos a outras coisas, adorarmos a coisas erradas. A primeira é adorar a Deus de forma errada ou adorar outras coisas erradas que já estão erradas em si. Adorar a mim mesmo, adorar o dinheiro, adorar o trabalho, adorar o sexo, adorar a família. A gente pode adorar inclusive coisas boas, mas colocá-las no lugar de Deus e isso já faz com que seja algo errado. Que pela graça de Deus, pastor, a gente possa adorar o que é correto e da maneira correta. Amém. Muito bem. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. E queridos, é isso. Nossa conversa aqui é positiva, é prática. Espero que você esteja gostando e fique ligado porque agora você vai assistir um vídeo conosco e já voltamos com o programa Rede Céu. Como seres pecadores, nós não nascemos sabendo adorar. Por isso, nós precisamos aprender e esse aprendizado vem através da educação que a gente recebe dos nossos pais, da nossa família, de pessoas que são próximas a nós, no nosso ambiente religioso ou até mesmo de professores e pessoas que nos influenciam. Então, por isso, a educação é fundamental para a hora de nós adorarmos a Deus. Estamos retornando aqui para o terceiro e último bloco. Lembrando sempre a você, compartilhe, convide mais pessoas para assistir e estar conosco. Afinal de contas, a palavra de salvação deve chegar a todos os povos em nossa geração para que então Jesus retorne. Vamos agora para a aplicação prática. Quero começar com o meu amigo pastor Sérgio. Qual ponto prático nós podemos tirar da lição dessa semana? Eu chamo a atenção para os pais. A lição coloca que nós devemos ensinar os nossos filhos a respeito de Deus, da forma correta de adorá-lo. Eles não nascem sabendo. Nós temos muitos problemas nas famílias com os filhos, adolescentes, jovens, chega adolescentes, os pais estão perdendo o controle dos filhos. Então, cabe a nossos pais a responsabilidade de assumir o papel de professor dentro de casa e ensinar de forma correta a respeito de Deus e a forma correta de adorá-los para que eles possam também participar da verdadeira adoração ao nosso Deus. Brenda. Todos nós fomos criados para poder adorar a Deus e isso também envolve o livre-arbítrio e a nossa adoração hoje ela também é o que vai determinar com a volta de Jesus de que lado que nós estamos e vai decidir tudo isso no final dos tempos. Eu queria chamar a atenção a questão de você adorar aquilo que é correto. Adore aquilo que é correto. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Satanás ele vai querer te colocar coisas muito boas para tomar o lugar de Deus. Esse é o grande problema, é a grande selada. Abra o seu olho porque você pode estar adorando algo que é muito bom, que é excelente, mas não é Deus. Então, Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Pastor Rafael. Muito bom. E eu quero chamar a atenção aqui de todos acerca da importância de você aproveitar as oportunidades de adoração, de adorar a Deus em espírito e verdade. Amigos, adorar a Deus é maravilhoso. Nós nem deveríamos ter pelos nossos pecados essa benção, então adorar a Deus é uma benção. A gente pode, melhor do que aprender sobre adoração é você viver a adoração na prática. Então, se você está na igreja, adore a Deus, cante com alegria, adore a Deus com a sua vida e você vai perceber que é maravilhoso adorá-lo na beleza da sua santidade. Muito bom. Queridos, para terminar aqui o nosso programa, nós chegamos naquele ponto em que apresentamos para vocês os três pontos principais que nós escolhemos da lição dessa semana. Eu quero que você anote aí, guarde esses três pontos e compartilhe com outras pessoas. Vai aparecer para você aqui na tela, nesse momento, esses três pontos importantes. Então, vamos lá. Ponto número um. Todos nós temos a tendência de adorar alguma coisa. E isso é importante você entender. Segundo, a adoração precisa ser ensinada. As pessoas precisam entender e além de ensinar precisa ser obedecida, porque através da obediência à vontade de Deus é que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. E terceiro, que a adoração seja muito mais do que palavras, que sejam atitudes que fazemos todos os dias. Pastor Wesley. Nós precisamos aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Muito mais do que a ação que nós mostramos exteriormente. É aquilo que vai no nosso coração que realmente importa. Se nós adoramos a Deus com as nossas palavras, se nós adoramos a Deus com os nossos atos e não o adoramos com o nosso coração, nós estamos fazendo isso em vão. Nós precisamos obedecer a Deus. não somente nós, mas também ensinar os nossos filhos a fazer isso. Aproveitar o momento de adoração quando estamos todos em conjuntos e sentir que somos parte de um povo, um povo que espera pelo Salvador, um povo que espera pela eternidade. Porque, não sei se você sabe, mas nós teremos o privilégio de passar a eternidade adorando a este Deus maravilhoso que nós conhecemos. Por isso, comece a treinar a sua adoração agora e esteja afiado no momento da sua volta. Muito bom. É isso aí, amigos. Esse é o programa Reticências. Hoje falamos sobre a adoração no contexto de educação e foi muito bom poder participar junto com você. Obrigado porque você participou e acompanhou até agora esse nosso encontro. Quero agradecer também os nossos convidados. Obrigado, Brenda. Obrigado, pastor Sérgio. Obrigado também, pastor Wesley. E que Deus abençoe a todos nós para que possamos adorar a Deus com o nosso coração e com a nossa vida. Nesse momento, nós vamos orar para convidar você a fechar os seus olhos e vamos pedir a bênção de Deus sobre nós neste momento. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos ama tanto. E obrigado porque o Senhor nos dá ensinamentos acerca da adoração e que possamos adorar ao Senhor de todas as formas possíveis, quer seja com música, quer seja com palavras, mas principalmente com atitudes que precisamos tomar diariamente. Que o Senhor nos dê esta força, esta condição. E cada uma daquelas pessoas que assistiram a este programa neste momento que possa receber uma bênção especial. Que cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem possa ter a iluminação do teu Santo Espírito para tomar decisões baseadas em tua palavra e serem obedientes ao Senhor. Derrame as suas bênçãos sobre a nossa vida e a nossa gratidão sincera em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço para todos vocês. Te esperamos no nosso próximo encontro no programa Reticências A Lição em Três Pontos. Grande abraço. Música Reticências A Lição em Três Pontos 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 A Lição em Três Pontos